Música Os vereadores doutor Hélio Ageca, Vânia Ramos e Ivan Negão, membros da CPI da Covid em Marília, protocolaram na diretoria geral da Câmara requerimentos solicitando a contratação de empresa técnica para analisar os documentos enviados pela Prefeitura em relação aos gastos no combate à Covid-19. O requerimento foi entregue à diretora geral da Câmara, Carla Farinazzi. Vimos a necessidade de um corpo técnico para acompanhar toda essa parte dos andamentos desse processo. Então, contratando uma empresa especializada na parte contábil, na parte jurídica e principalmente numa parte de TI, para dar acompanhamento, no portal da transparência, tudo realmente foram gastos, os investimentos. Então, essa auditoria, essa consultoria nos facilitaria muito mais para o acompanhante, aliás, uma consultoria técnica. Tem que ter parte jurídica, tem que ter relatoria, porque toda documentação, ainda mais dessa importância da CPI, tem que ter um relator, tem que ter uma auditoria que venha avaliar de perto. Fica um trabalho mais sério, mais responsabilidade, a gente ter melhor respaldo aí, melhor resposta aí, tanto para nós, da comissão, quanto a população de Marília. O pedido de empresa técnica vai ser analisado pelo presidente da Câmara, Marcos Rezende. O requerimento entregue aponta ainda que será solicitado auxílio do Tribunal de Contas do Estado para verificar as informações dos gastos na pandemia. Entre os documentos solicitados à Prefeitura pelos vereadores para análise, está um relatório com todas as verbas recebidas dos governos federal e estadual, desde o início da pandemia, relação de fornecedores e prestadores de serviços, quantidades de vacinas e dados da folha de pagamento do funcionalismo municipal. A CPI da Covid foi instalada na sessão ordinária da última segunda. O prazo para concluir os trabalhos é de 90 dias, prorrogados por mais 90.